E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, a gente vai resolver alguns exercícios sobre desigualdade triangular, soma dos ângulos internos de um triângulo e do ângulo externo. Então, vamos resolver juntos aqui uma série de tarefas, a gente ir estudando um pouquinho sobre isso, beleza? Então, vamos lá. Nesse primeiro exercício, está dizendo o seguinte, nos itens em abaixo, decida se existe um triângulo com as medidas dadas. Justifique sua resposta. Aqui, a nossa justificativa, como ele pede uma justificativa, vai ser pela desigualdade triangular. Dado um triângulo qualquer, com os lados A, B e C, ele tem um princípio de existência, tem uma forma única dele existir, que é quando a soma de dois lados forem sempre maior do que o terceiro lado. E isso tem que valer por todas as combinações possíveis aqui. Então, A mais B tem que ser maior que C, A mais C tem que ser maior que B, e B mais C tem que ser maior do que o A. Muito bem, vamos para o nosso primeiro caso aqui, na letra A. Na letra A, nós temos um triângulo com lados iguais a 10, 15 e 25 centímetros. Nesse caso, esse triângulo com essas medidas, nós, normalmente, uma forma boa para facilitar a nossa visão do exercício é pensar no maior lado. O maior lado aqui mede 25. Então, eu vou considerar a soma dos dois lados menores tem que ser maior do que o maior lado, que é 25. E, nesse caso, 10 mais 25, nós temos que é exatamente 25. E 25 não é maior que 25, 25 é igual a 25. Nesse caso, então, não existe triângulo. Não existe triângulo com essas medidas. Porque se os dois lados menores medem 25, só para a gente ter uma visão mais interessante aqui, o lado maior mede 25. Quando eu tentar encaixar aqui dois lados menores, um lado que meça 10 e outro que meça 15, eles não vão se encontrar aqui em um vértice. Nesse caso específico, eles vão acabar batendo exatamente em cima do segmento maior. Porque um pedaço mede 10 e o outro mede 15. Portanto, não existe esse triângulo. Na letra B, nós temos um triângulo de 31, 33 e 30. E aqui, usando essa mesma lógica, o maior lado mede 33. Então, a soma dos dois menores, 31 mais 30, é, de fato, maior do que o maior lado, 33. Então, aqui vai existir esse triângulo. Então, sim. Existe triângulo. Existe triângulo com essas medidas. Existe o triângulo porque a soma dos dois menores lados é maior do que o maior dos lados do triângulo. E na letra C, temos aqui um triângulo de 40, 40 e 45. Então, vou somar os dois menores lados e os dois menores lados juntos devem ser maior. Devem ser maior do que, a soma deles é maior do que 45, é o maior lado. 40 mais 40 é 80, e 80 é maior que 45. Portanto, existe triângulo. Existe triângulo com essas medidas. Ok? Muito bem. Notando que aqui eu usei só uma e não usei as três relações, não usei as três relações, que eu já considerei direto o maior dos lados. Então, se o maior dos lados for menor que a soma dos outros dois, consequentemente, com certeza, um dos menores vai ser menor do que a soma do maior, porque ele já é menor do que um deles. Então, não tem por que analisar os três casos. Basta escolher o maior lado de primeira. Ok? Vamos para o próximo. Eu possuo dois lados de medida, 10 centímetros e 17 centímetros. Determino os possíveis valores do terceiro lado, sabendo que ele é um quadrado de um inteiro. Pela desigualdade triangular, como a gente já discutiu aí, eu sei que a soma de dois lados é sempre maior do que o terceiro. Então, A mais B é maior que C, A mais C é maior que B, e B mais C deve ser maior do que A. No caso, esse terceiro lado, como ele cita aqui, determina os possíveis valores do terceiro lado. Eu não sei se esse terceiro lado é o maior entre 10 e 17. O que eu posso garantir? É que se ele for o maior lado, consequentemente, esse lado A, ele deve ser menor do que a soma dos outros dois. A, opa, o A que é o valor desconhecido, vamos lá, deixar bem anotadinho, né? Vamos falar que esse A é meu valor desconhecido. O B, vou chamar ele aqui de 10. Aliás, vou chamar o 10 de B, né? E o C vai ser o valor de 17. Então, se A for o maior dos três lados, então, A deve ser maior, ou melhor, menor do que a soma dos dois. Para ficar a notação igual a que nós estamos usando aqui como referência, a gente quer dizer que B mais C deve ser maior do que A. Logo, temos que se B mede 10 e C mede 17, podemos concluir que isso é maior do que A. então, A deve ser menor do que 27. Então, A pode ser qualquer valor menor que 27. Mas e se o A não for o maior dos lados? Se o A não for o maior dos lados, consequentemente, o 17 é o maior dos lados, porque entre 10 e 17, 17 é o maior. Então, se o 17 é o maior dos lados, nós podemos escrever que A mais B, que vale 10, deve ser maior do que 17, que é o C. Isso implica para a gente que o A eu desconheço, mas o B eu sei quem é. O B mede 10. Isso, essa soma deve ser maior do que 17. Consequentemente, subtraio 10 dos dois lados, eu tenho que A deve ser maior do que 7. E aí, eu tenho uma relação de um intervalo aonde o A pertence. O A é maior do que 7, mas ele é menor do que 27. Então, o A pode assumir qualquer valor sendo menor do que 27 e maior do que 7. Logo, o que a gente pode concluir? A gente está procurando o quadrado de um inteiro. Entre 27 e 7, quais quadrados perfeitos nós temos? Aqui nós temos os quadrados. O A pode ser... Ele vai estar dentro de um conjunto. O A pode assumir os valores de 9, que é o 3 vezes 3. O A pode assumir o valor de 4 vezes 4, 16. E o A pode assumir o valor de 5 vezes 5, 25. Pois 9, 16 e 25 estão todos dentro do intervalo de 27 a 7. E são os quadrados perfeitos aqui. Beleza? Essas são as nossas respostas para esse primeiro problema. Outra questão. Dois lados de um triângulo medem 7 e 13 centímetros. Determine os possíveis valores do outro lado, sabendo que ele é divisível por 5. Essa questão está me dizendo, de novo, uma condição de existência, quando ela não me fala quem é esse terceiro lado. Então, vamos descobrir quem é esse terceiro lado, sendo que um desses outros lados vai medir 7 e o terceiro vai medir 13. Pela desigualdade triangular, as relações são todos os lados, a soma dos dois tem que ser maior do que o terceiro. A mais C deve ser maior que B e B mais C deve ser maior do que A. Essa é a desigualdade triangular. Aqui, se eu considerar que o A é o maior dos lados, nós podemos dizer que B mais C tem que ser maior que A. B mede 7, C mede 13, sendo isso maior do que A. Logo, A deve ser menor do que 20. Ok. E se o A não for o maior lado? Se o A não for o maior lado, o maior lado automaticamente é o 13. Então, nós vamos ter que, para escrever igual a relação que nós usamos aqui, A mais o menor lado, que é 7, tem que ser maior do que 13. Logo, A tem que ser maior que 13 menos 7 e o A deve ser maior do que 6. Agora, eu tenho o intervalo de existência do A. O A está contido entre o 20 e o 6. O A tem que ser menor que 20, porém, maior do que 6. Se ele está entre 26, ele pode ser 19, pode ser 18, 18, 5, se for considerar todos os números que existem nesse intervalo, são infinitos números. Mas tem uma condição, os possíveis valores do outro lado, sabendo que ele é divisível por 5. Se ele é divisível por 5, entre 6 e 20, os valores que eu tenho que são divisíveis por 5, são maior, tem que ser maior do que 6. Então, primeiro vai ser o 10, pensando na tabuada do 5. Depois, eu tenho 15. E o 20, hein? O 20 é divisível por 5. No entanto, o 20 não é maior que 20. Eu preciso de alguma coisa... Aliás, menor que 20, né? Ele é igual a 20. E o A deve ser menor que 20. Então, o 20 a gente vai desconsiderar. E aí, as nossas respostas são essas. A igual a 10 ou A igual a 15. Vamos lá. Mais um exercício, então. Agora, nós temos aí um triângulo. E a pergunta aqui, qual a medida do ângulo alfa? É isso que nós queremos descobrir. Aqui, nós vamos ter que usar algumas relações dos ângulos internos e externos de um triângulo. Aí, eu posso escolher por onde começar, o que eu vou utilizar. Normalmente, a gente quer perceber coisas desse tipo, onde tem um ângulo já completinho, que eu sei tudo sobre ele. Se eu sei que esse ângulo mede 120 graus, consequentemente, eu sei a parte interna desse ângulo. A parte interna desse ângulo é quanto falta para chegar no 180. Porque esse ângulo completo, o 120, mais esse pedacinho desconhecido aqui, que eu vou chamar de x, ele tem que ser um ângulo raso. Ou seja, é um ângulo de 180 graus. Então, x mais 120 é igual a 180. Logo, esse x desconhecido aqui é 180 menos 120. Então, x é igual a 60. Essa é a medida do ângulo x. Aqui, eu tenho a próxima medida que eu quero descobrir. Vai ser o 3α mais 10, que está lá do lado de fora. Eu vou usar o teorema dos ângulos externos aqui. A soma do ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos. Então, como eu descobri que esse x mede 60, eu vou dizer que a soma dos ângulos não adjacentes ao ângulo externo é igual ao ângulo externo. Então, o que isso quer dizer? 60 mais 2α, são os dois ângulos não adjacentes àquele externo, devem ser iguais ao externo, ou seja, 3α mais 10. Aqui, eu vou resolver a equação. Vou escrever ela espelhada, para ficar mais fácil, onde tem mais α. Um valor maior para a incógnita, uma quantidade maior de incógnitas, é igual a 60 mais 2α. E aqui, a gente começa a resolver. A incógnita é o α, então, vamos isolá-lo de um lado. Subtrai 2α dos dois lados, e esse 10, que é positivo, vou tirar dos dois lados. Então, vou ter 60 menos 10. Logo, eu tenho que α é igual a 50. Como a pergunta é qual o valor do α, aqui eu tenho a minha resposta. α mede 50 graus. Só para a gente testar, se o α mede 50 graus, olha o que acontece. Aqui, eu tenho 2α, portanto, eu tenho 2 vezes 50, 100 graus. Aqui, nós temos 3α mais 10, então, eu vou ter 3 vezes 50, 150, mais 10, 160. E a regra funciona, não é? Veja, 100 mais 60 é justamente igual a 160. Resolvendo esse exercício, vamos ver. A partir do triângulo a seguir, é possível afirmar que, em termos de y, o valor de x é... Vamos ver aqui. Em termos de y, ou seja, ele quer falar em referência ao valor y, é, aliás, eu quero saber o valor do x em termos de y, né? Então, o x é dependente do y, o y vai ser o independente. Vamos escrever aqui. O que eu sei sobre esses três números? Eles são ângulos de um triângulo. Então, y mais x mais 40 tem que ser igual a 180. Como ele está falando em termos de x e quer encontrar o valor... em termos de y e quer encontrar o valor de x, nós vamos isolar o x. Então, x vai ser igual a 180. O y é positivo, eu vou passar ali negativo. E o 40 é positivo, eu vou passar negativo. Logo, x é igual a 180 menos 40, 140 menos y. x é igual a 140 menos y. 140 menos y, temos aqui a alternativa letra D. Essa aqui é a nossa resposta. Beleza, gente? Então, esses foram alguns exercícios que tivemos para a gente poder estudar um pouquinho. Até a próxima. Valeu!